João capítulo 1, versículos 1 a 18, vamos ouvir atentamente o que diz a Palavra de Deus. No princípio, era aquele que é a Palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, que seja abençoada esta breve reflexão da Palavra de Deus. Quando você está conhecendo alguém novo, se apresentando a um estranho, ou quando alguém que você nunca conheceu, se apresenta a você. Há diferentes maneiras de conhecermos esta pessoa nova. Por exemplo, nós podemos começar nos apresentando, contando um pouquinho da nossa história, dos nossos antepassados, dos nossos familiares, de onde eles vieram, como eles chegaram até este país, até esta cidade, por que vieram até aqui. Ou poderemos começar nos apresentando, falando sobre os marcos mais importantes da nossa vida, onde nascemos, onde passamos a nossa infância, as nossas memórias mais caras, mais preciosas, as pessoas que marcaram a nossa trajetória. Mas, a maneira mais natural de nós apresentarmos, nos apresentarmos alguém novo, e conhecermos alguém novo, é aprendendo o seu nome. Olá, meu nome é? E o seu nome? O interessante em tudo isso, é que quando nós abrimos a nossa Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, nós vemos os quatro evangelistas, nos apresentando o personagem principal da Bíblia, Jesus Cristo, de várias maneiras diferentes. Por exemplo, Mateus, o primeiro evangelista, ele nos fala sobre Jesus, ele apresenta a pessoa de Jesus como? Falando sobre os seus antepassados, começando com uma árvore genealógica, nos dizendo quem foi pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô e assim por diante, de Jesus. De onde ele veio? De que família ele nasceu? Como ele chegou até aqui? Os evangelistas seguintes, Marcos e Lucas, começam de uma forma um pouquinho diferente. Eles apresentam Jesus como? Nos falando sobre os marcos principais da sua vida. Onde, como ele nasceu? Como foi sua infância? Como foi a sua trajetória até o fim da sua vida numa cruz? Mas quando chegamos neste quarto evangelho, o evangelho de João, João faz algo um pouquinho diferente dos três evangelhos anteriores. Ele nos apresenta Jesus como? Nos ensinando os nomes de Jesus. Ou nos apresentando nomes e títulos diferentes de Jesus. E a pergunta que queremos responder nesta noite é, quais nomes são esses que João usou para apresentar Jesus para os seus leitores e o que eles significam? O que eles nos ensinam sobre Jesus Cristo? Olhe comigo para o texto. Se você ainda não fechou a sua Bíblia, João capítulo 1. Vamos olhar para quatro desses nomes presentes neste texto que nós lemos. O primeiro deles é aquele que é a palavra, ou talvez a sua tradução diga o verbo. Aquele que é a palavra ou o verbo, estava com Deus, era Deus, estava com Deus desde o princípio. Convenhamos, que nome estranho, não é? Já pensou alguém se apresentar para você? Prazer, meu nome é verbo. Prazer, eu sou aquele que é a palavra. Nome estranho, não? O que significa este nome? Bem, na cultura grega predominante do primeiro século, quando o evangelista João escreveu este relato, o termo aqui traduzido como verbo ou palavra do grego logos, significava algo como o princípio que controla e explica o universo. Ah, agora sim, temos um pouquinho de sentido para este nome. Olá, prazer, eu sou aquele que controla e explica o universo, o logos, o verbo, a palavra. Mas isto faria sentido também para os leitores judeus deste evangelho. Por quê? Porque eles criam, a partir do início da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis, que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Deus disse, Deus falou e tudo se fez. Aliás, talvez você tenha notado uma certa correspondência entre Gênesis capítulo 1 e João capítulo 1. Notaram ecos, notas semelhantes aqui? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Mas João 1, 1 diz, no princípio, era aquele que é a palavra ou o verbo. Estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, o que João está nos dizendo aqui é que Jesus é o verbo, a palavra de Deus encarnada. Ele diz isso mais adiante, no versículo 10 e no versículo 14. Pura e simplesmente, aquele que criou todo o universo, o sol, a lua, as estrelas, os mares, as montanhas, as flores, e os animais do campo, todo ser existente nesta terra, tudo o que foi feito, veio das mãos deste homem, deste Jesus, que chegou ao mundo como um mero bebê, deitado na manjedoura em Belém. O segundo nome ou termo que João usa para apresentar Jesus é luz. É o termo que mais aparece aqui, aparece no versículo 4, 5, 7, duas vezes no versículo 8, e de novo no versículo 9. O que significa isso? Dizer que Jesus é luz. Bem, quando Deus criou o mundo, Ele criou a luz e o sol para governar os céus, como também para iluminar e gerar a vida sobre a terra. Pergunta, você consegue imaginar um mundo sem luz? O que seria a terra e a vida no planeta terra sem a luz do sol? não seria apenas um lugar escuro, seria um lugar morto, sem vida, pois sem luz, sem calor, sem sol, simplesmente a vida é impossível. Assim também seria o mundo sem Jesus, escuro, e sem vida. Tanto que João nos diz no versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Portanto, Jesus não é apenas o verbo, a palavra que tudo criou e sustenta no universo, Ele é a própria fonte de toda luz e de toda vida. Terceiro, terceiro nome é o termo que João usa para nos apresentar Jesus, é o termo unigênito, Ele aparece no versículo 14 e de novo no versículo 18, e este é um nome muito especial também, unigênito significa algo como filho único, filho singular, filho sem igual, isso é muito importante porque no antigo testamento, na outra porção da Bíblia, Deus chama o povo de Israel de seu filho, Israel era um filho muito especial para Deus, foi o povo de Israel que viu a glória de Deus, no monte Sinai, no tabernáculo, no templo, foi o povo de Israel que foi tratado como um filho por Deus ao receber a lei de Moisés, foi o povo de Israel que foi visitado com a graça e a verdade do Senhor, mas aqui João está nos dizendo que Jesus é o filho ainda maior e mais especial do que Israel, por quê? Porque Jesus é a própria glória de Deus em carne, Israel viu a glória, Jesus é a glória, Israel recebeu a palavra, a lei, Jesus é a palavra de Deus em carne, Israel recebeu graça e verdade, Jesus é a fonte de toda a graça e de toda a verdade, e por isso João diz que nele recebemos a plenitude, a medida completa da graça e da verdade de Deus, por último, quarto nome que João usa para nos apresentar Jesus, é o nome mais importante de todos, tanto que é o nome que começa e termina esta passagem como uma moldura, é o nome que aparece no versículo 1 e no versículo 18, qual é este nome? Jesus é Deus, Ele é Deus, Ele estava com Deus e Ele era Deus, Unigênito Deus, Deus Unigênito que tornou conhecido a Deus, Ele não é apenas aquele que estava com Deus no princípio, Ele é Deus desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, então junte todos esses nomes, todas essas peças do quebra-cabeça e você verá um retrato muito claro que João está descrevendo para nós, de quem é Jesus, quem Ele é? Ele é a palavra de Deus em carne, Ele é a luz do mundo, Ele é o filho Unigênito do Pai, Ele é o verdadeiro Deus, Deus de Deus, luz de luz, ou como resumiu o versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o Deus Unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido, talvez eu jamais venha conhecer o seu Pai biológico, mas só de te ver e te ouvir e te conhecer, eu já posso saber alguma coisa de quem foram os seus pais, todo filho biológico traz em si alguns marcos, traços, sejam eles físicos, biológicos ou de comportamento, que dizem, ah, eu posso, mesmo não conhecendo o seu Pai, saber um pouco de onde você veio, e se eu jamais te conhecesse, talvez eu jamais conheceria o seu Pai, ninguém jamais conheceria Deus, não fosse pelo seu Filho Jesus Cristo, ter vindo ao mundo e ter feito o que Ele fez, tornar conhecido Deus Pai a nós, e nele, em Jesus, nós vemos a perfeita imagem e representação de quem é Deus, porque Ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, eu pergunto a todos aqui, é assim que todos enxergam Jesus? É assim que você enxerga Jesus? Não só como um grande mestre, um tremendo pensador e comunicador, um grande curandeiro, um fazedor do bem, uma espécie de guru espiritual de ser iluminado como muitos imaginam Jesus no Brasil, não apenas como uma figura nobre, ilustre, admirável, encantadora, Jesus é o próprio Deus de Deus, luz de luz, o Filho unigênito encarnado, portanto, qualquer ideia ou noção de Jesus inferior a esta, não é um elogio, é uma afronta a Jesus, ele não é o cara lá de cima, ele não é o bom moço que veio fazer o bem aos pobres e fazer a caridade a todos há dois mil anos, ele é Deus de Deus, o único e verdadeiro Deus. Agora, uma outra coisa muito importante sobre os nomes que João usa para apresentar Jesus, porque os nomes de Jesus aqui não só nos ensinam quem Jesus é, eles também nos mostram quem nós somos e também quem nós não somos. Como assim? Bem, se Jesus é o verbo, a palavra que tudo criou e tudo sustenta no universo, o que isso ensina sobre nós? Que nós somos apenas criaturas, fomos criados por Deus e não somos os nossos próprios criadores, somos apenas criaturas de Deus, não somos detentores do poder para mandar e desmandar neste mundo e em nossas vidas conforme a nossa palavra, nós somos apenas criaturas que devem submissão a Deus e a sua palavra. Aliás, foi por isto mesmo que Jesus, o verbo, veio ao mundo para dar ordem ao mundo e às nossas vidas, pois este mundo e todas as nossas vidas aqui foram corrompidos pela rebeldia dos nossos pais, Adão e Eva contra a palavra de Deus no início da história. E qual é a maior prova de que somos esta raça rebelde contra o Criador? João responde, quando Jesus a palavra de Deus veio ao mundo, o mundo que ele mesmo criou, o que diz João nos versículos 10 e 11, como o mundo recebeu o seu Criador? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Por que você veio? Já imaginou um dia entrar na sua própria casa que você comprou, montou, abasteceu e sustentou e ser recebido pelos habitantes da casa com quem é você? O que você está fazendo aqui? Posso te ajudar? Se Jesus é a luz, a própria fonte de toda luz e vida, então isso significa que nós não somos a nossa própria fonte de luz e vida, não somos seres tão inteligentes, tão iluminados, tão independentes quanto pensamos e gostaríamos, somos seres absolutamente dependentes da luz e da vida que estão no Senhor Jesus Cristo, e o que acontece quando nós não vivemos assim? Qual é o resultado de viver como se Jesus não fosse a fonte de toda a luz e de toda a sua vida? Bem, o que acontece quando você tira uma luminária da parede, da tomada? exatamente o que acontece com todo aquele que quer viver longe de Deus, sem Deus, como seu próprio Deus, como seu próprio Senhor, e qual é a maior prova que este mundo está em trevas e em escuridão? João responde, quando Jesus, a luz de Deus, a fonte de toda a vida veio ao mundo, como o mundo reagiu? Recebeu a luz? não, rejeitou a luz, onde já se viu a escuridão de um quarto resistir quando uma luz é acesa? E foi exatamente o que o mundo fez, quando Jesus veio ao mundo, se Jesus é o filho unigênito de Deus, único e sem igual, cheio de graça e verdade, bem, isso significa que nem todos nós podemos ser igualmente filhos de Deus, quantos já ouviram essa frase? Todos são filhos de Deus, alguém já ouviu? Talvez você já tenha pensado ou dito isso, pergunta, é isso que a Bíblia diz? É isso que Deus diz? Que todos indiscriminadamente são filhos dele? Se existe um filho unigênito, singular sem igual, minimamente isso significa que nem todos são igualmente filhos de Deus, sim a Bíblia nos mostra que todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos feituras de Deus, mas nem todos nós nos comportamos e vivemos como filhos de Deus, pelo contrário, foi por isso mesmo que Jesus, o filho de Deus veio ao mundo, não só para tratar da nossa rebeldia contra a palavra de Deus, e não só para nos resgatar das nossas trevas, mas também para nos reconciliar com o nosso Pai Celestial, contra o qual todos nós nascemos estranhados, em rebeldia, e qual é a maior prova da inimizade deste mundo contra Deus? João também responde, quando Jesus, o filho unigênito veio ao mundo, como é que ele foi tratado? Como mais um filho de Deus? como o filho de Deus? Não, ele foi tratado como um estranho, um maldito, um criminoso qualquer, condenado e morto numa cruz, e pelo seu próprio povo, diz João no versículo 11 e 12, veio ao mundo, o mundo não reconheceu, veio para que era seu povo, e até mesmo seu povo o rejeitou, o que tudo isso nos mostra sem sombra de dúvida é que Jesus é Deus e nós não somos Deus, afinal de contas, quem de nós se tivesse criado o mundo, esse mundo, quem aqui se tivesse sido o criador do mundo, teria vindo ao mundo, sabendo que o mundo que você criou, te rejeitaria quando você viesse visitar o mundo, alguém? quem de nós se fosse a fonte de toda luz e vida, viria aos homens mesmo sabendo que seria resistido por eles? Você apareceria numa festa se você soubesse que teria a porta batida na sua cara assim que se apresentasse? Quem de nós sendo filho unigênito de Deus viria ao mundo sabendo que você seria condenado pelo mundo e pelo seu próprio povo somente Deus faria uma coisa dessas somente o Deus amoroso bondoso e misericordioso que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo jamais faria uma coisa dessas e somente nós pobres miseráveis criaturas pecadoras faríamos uma coisa dessas como a que foi feita com o Senhor Jesus Cristo o verbo a luz unigênito o Deus encarnado o que nos mostra que nós não somos almas tão puras tão nobres e tão inocentes quanto imaginamos e Deus não é esse ser tão impessoal frio indiferente e distante quanto muitos imaginam que ele seja mas por último há mais uma coisa que os nomes de Jesus apresentados por João nos ensinam já vimos que os nomes de Jesus nos mostram quem é Jesus eles também nos mostram quem nós somos e quem não somos mas há uma terceira lição aqui os nomes de Jesus nos mostram que ele é maior do que nós Jesus é a palavra de Deus que se fez carne cheio de graça e verdade justamente para nos salvar da desgraça da mentira e das meias verdades que criamos a nosso respeito a respeito do mundo e a respeito de Deus mas onde imperava desgraça mentira e as minhas verdades Deus veio cheio de graça e verdade na pessoa do seu filho o verbo encarnado Jesus é a luz de Deus que resplandece mais forte que as trevas a escuridão e a morte desse mundo rebelde e diz João que as trevas não foram capazes de derrotar a nossa luz que sendo crucificada ao terceiro dia ressuscitou Jesus é o filho unigênito de Deus que veio nos tornar filhos de Deus se tão somente crermos e confiarmos nele de todo nosso ser e nada disso é por mérito nosso não é porque somos mais religiosos mais inteligentes mais merecedores da bondade de Deus não diz João nos versículos 12 e 13 contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome dê-los o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem então de onde eles nascem e por que creem com a resposta de João eles nascem de Deus pois ninguém pode conhecer este Deus se ele não se tornar conhecido e ninguém pode ser curado da sua mentira do seu engano da sua escuridão da sua rebeldia se Deus não te salvar e não te libertar então ao celebrarmos o Natal com Cristo nesta noite ao celebrarmos o Natal de Cristo e com Cristo nós estamos aqui para celebrar muito mais do que Jesus tem para nos dar pastor porque que eu devo crer em Jesus porque que eu devo crer nesse Jesus que você está anunciando o que ele tem a me oferecer o que ele tem a me dar o que ele pode fazer na minha vida nós não estamos aqui para celebrar primeiro o que Jesus tem para te dar nós estamos aqui para celebrar quem Jesus é e diz a palavra de Deus que ele é o verbo a palavra cheia de graça e verdade que veio nos guiar neste mundo desgraçado enganoso e mentiroso estranhado de Deus você quer conhecer a verdade você quer conhecer uma palavra a palavra que criou sustenta e dá sentido a este mundo a este mundo creia em Jesus renda sua vida a ele ele é a luz que nos guia e nos dá vida neste mundo de sombras e trevas você tem vivido a sua vida tateando no escuro a procura de uma direção uma razão para viver Jesus Cristo é a luz ele é a ponte de toda a vida e fora dele não há luz nem vida renda-se a ele e crê em seu nome Jesus é o filho unigênito o próprio Deus encarnado que vem nos salvar e nos reconciliar da nossa rebeldia contra o nosso Criador e Senhor você está cansado de viver debaixo do fardo da sua culpa do seu pecado querendo saber se há perdão para a sua alma e chance para o resto da sua vida a resposta é Jesus ele é o filho que veio ao mundo para nos tornar filhos da graça de Deus renda-se a ele creia nele pois nele há pleno perdão e salvação para todo que nele crê você crê neste Jesus você realmente crê e de todo o coração crê em Jesus pois nos dirá João mais adiante neste evangelho que disto consiste a verdadeira vida a vida a verdadeira vida é esta que te conheçam o único e verdadeiro Deus e a teu filho a quem enviaste o que significa que se você nunca creu em Jesus e nunca rendeu a sua vida então você nunca viveu de verdade você não sabe o que é viver de verdade até conhecer a Jesus e render a sua vida a ele você quer viver você quer conhecer a verdadeira vida renda-se a Jesus creia nele e siga-o pelo fim dos seus dias até o fim dos seus dias e se você já o conhece então vá saia daqui e torne Jesus conhecido de outros assim como o pai enviou o seu filho ao mundo ele também nos envia a este mundo como enviou este João de quem nos fala o evangelista João João Batista foi essa testemunha ele não era a luz mas foi enviado como uma testemunha da luz então vá você também você que teve os seus olhos curados da sua cegueira você que viu a luz de Jesus seja hoje ou em outra noite como esta você viu você creu você se rendeu a ele então vá e seja uma testemunha da luz do mundo a luz que é Cristo Jesus a quem seja a glória para todos sempre amém vamos orar Senhor Senhor que palavras usar para expressar a nossa dívida para contigo nós que não merecíamos tamanho presente tamanho oferta tamanho salvador fomos contemplados com Jesus Cristo o verbo a luz unigênito Deus encarne nunca poderíamos merecer tamanha graça nesta vida mas o que a tua palavra exige de nós nós te ofertamos com alegria nesta noite nós te ofertamos a nossa vida em reconhecimento da vinda do nosso Senhor Jesus eu te louvo pai por aqueles a quem o Senhor já concedeu este dom o dom da fé os quais nasceram de novo do alto nasceram pela convicção trazida pela tua santa palavra e peço por estes que o Senhor nos envia aqui para te tornarmos conhecido neste mundo de sombras trevas e mortes que a luz de Cristo resplandeça mais e mais diante dos nossos olhos e em nossas vidas e alcance aqueles da nossa família a nossa vizinhança no nosso ciclo de amigos e conhecidos que ainda estão perdidos nas sombras e nas trevas deste mundo envia-nos como testemunhas da luz neste mundo Senhor mas ainda nesta noite que a tua luz possa resplandecer mais forte que as sombras e as trevas dos corações que chegaram aqui perdidos em seus pecados que sejam arrebatados que sejam convencidos que sejam conquistados não por palavras humanas mas pela tua santa e gloriosa palavra que a tua palavra os fira os converta Senhor nas mentiras e do engano deste mundo para a fé salvadora em Cristo Jesus a quem seja a glória para todos sempre e todos que assim concordam digam amém a a Legenda Adriana Zanotto